Venho cantar meu canto cheio de amor e vida Venho louvar aquela que chamou senhora de aparecida Venho louvar Maria, mãe do libertador Venho louvar a virgem de cor morena por seu amor Venho louvar a virgem de cor morena por seu amor Quero lembrar os fatos que aconteceram naquele dia Quando por entre as redes aquela imagem aparecia Dentro surgindo as águas a tosca imagem de negra cor Agradeceram todos a mãe do Cristo por tanto amor Agradeceram todos a mãe do Cristo por tanto amor Uhul, vamos lá! Quero entender o culto que começou desde aquele dia Muitos não compreendem dizendo ser uma idolatria Mas neste simbolismo daquela imagem de negra cor Chega-se com Maria ao santuário do Salvador Chega-se com Maria ao santuário do Salvador Vem cantar meu canto cheio de amor e vida Venho louvar aquela que chamou senhora de aparecida Vamos lá! Venho louvar a virgem de cor morena por seu amor Venho louvar a virgem de cor morena por seu amor Torno a lembrar os fatos que agora tocam a tanta gente Esta senhora escura de cor morena se fez presente Uma nação aonde imperava a manja da escravidão Nossa senhora escura nos diz que o Cristo nos quer irmãos Nossa senhora escura nos diz que o Cristo nos quer irmãos Hoje que eu vejo gente voltar contente de aparecida Penso na minha igreja com os pequenos comprometida Penso nas diferenças que ainda ferem o meu país Peço que a mãe do Cristo conduza o povo a um final feliz Peço que a mãe do Cristo conduza o povo a um final feliz Venho cantar meu canto cheio de amor e vida Venho louvar aquela que chamou senhora de aparecida Venho cantar meu canto cheio de amor e vida Venho louvar aquela que chamou senhora de aparecida Venho louvar Maria, mãe de libertador Venho louvar a virgem de cor morena por seu amor Venho louvar Vamos terminar, vamos lá Hoje me fiz romeiro sem ilusão e sem utopia Fui visitar a casa que construíram pra mãe Maria E no meu jeito simples de entender esta devoção Virgem morena, eu disse, conduz meu povo a libertação Virgem morena, eu disse, conduz meu povo a libertação Mais uma vez Virgem morena, eu disse, conduz meu povo a libertação Pra terminar Virgem morena, eu disse, conduz meu povo a libertação Virgem morena, eu disse, conduz meu povo a libertação Virgem morena, eu disse, conduz meu povo a libertação Obrigado.